A abertura do Festival das Cataratas contou com a presença de lideranças do setor de turismo de Foz do Iguaçu, do Paraná, de diversos estados brasileiros e até representantes de outros países. Durante três dias, são esperadas mais de oito mil pessoas. Entre os agentes públicos, a presença do secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes, que falou da importância do evento ser realizado no símbolo do turismo paranaense. O Festival Internacional das Cataratas é fundamental porque ele está dentro da maior estrela do turismo do Estado do Paraná. O segundo ponto mais visitado do Brasil, nós estamos dentro da sétima maravilha do mundo. Quando nós trouxemos no Taísco e Itaipu, cria um clima turístico fundamental, espetacular. Nós queremos utilizar essa boa imagem que tem Foz do Iguaçu para vender não só Foz do Iguaçu, mas todo o turismo do Paraná, para que o Paraná se torne um destino turístico. E dentro desse destino turístico do Paraná, nós possamos oferecer produtos em todos aqueles municípios que tenham uma vocação turística que possa ser recebida e possa ser desenvolvida. O Paraná é o Estado brasileiro que registrou o maior avanço do setor. em volume de turistas no mês de março, com crescimento de 2,6% em relação a fevereiro. O resultado foi positivo também no trimestre, com aumento de 17,6% nas atividades nos três primeiros meses do ano. O segundo melhor número do país no período, atrás apenas de Minas Gerais, com 24,3%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. É uma tendência de crescimento, aumentando o número de voos, ampliando inclusive os investimentos no aeroporto de Foz do Iguaçu para receber cada vez mais turistas. E isso está se refletindo também em outras regiões do Estado. Nós temos aqui em Curitiba crescendo muito turismo. Também a cidade de Ponta Grossa com Vila Velha, o Buraco do Padre. As nossas represas, que o Paraná tem uma série de represas aqui em lagos, que também estão atraindo muito turismo de lazer, turismo náutico, a Ilha do Mel batendo recorde também. Então, acho que o Paraná tem conseguido se organizar muito no turismo, que traz muita renda, muita geração de emprego. Os investimentos em aeroportos, segundo o governador, criaram condições de ligar o Paraná com outros países com voos internacionais. Nós já conseguimos voos de Montevidéu para Foz do Iguaçu, Santiago, Foz do Iguaçu, Lima, Peru, Lima, no Peru, para Foz do Iguaçu. E eu estive mês passado, aliás, esse mês, nesse mês, na TAP, que é a companhia lá em Portugal e Lisboa, também construindo com eles a possibilidade de um voo direto de Lisboa, fazendo toda uma conexão da Europa para Foz do Iguaçu e Curitiba. Então, isso é uma demonstração, que quando a gente investe em infraestrutura, ajuda a transformar todo o potencial turístico que nós temos.